E é mais uma vez para que vocês aqui, né, tem visitado bem certo o bom filho a casa toda. E a gente tem que ter um coração, uma garativa, porque foi aqui que começou tudo, né, pra gente. Começou nossos dois mandatos de vereador, começou a nossa vida política com dois mandatos de prefeito. E por sinal, tudo com a gente é dois, é eleição e coisa de tal, e eu tive duas filhas também nascidas aqui. Então, a gente sabe o que é a região. Eu quero complementar aqui o deputado Bruno, e nas palavras do Bruno, Bruno é de São João de Mirite. Ele não quis falar. Quando ele fala que fóruns foram as pernas, é porque ele sabe que o dinheiro de uma garativa hoje está indo lá pra comissão. É político de São João. Ele não pode falar, mas eu posso. Porque eu tenho isso quando eu dou um recadinho pra ele, sabe? Quero cumprimentar também o deputado Luizinho, agradecer a presença. Luizinho é líder da bancada do PDT. Vocês são quantos deputados? Oito deputados. André é vice-líder, companheira dele. Enfim, é um grande companheiro nosso. Quero agradecer também a presença do Zé Dabla, ex-deputado, com vários mandatos, que está aqui pra ajudar a gente. Está aqui, tem casa, aqui no Poço Real, em Conceição de Jacareí, que vive, viveu o dia a dia, mesmo como penalista, sabe o que o município está passando. Quero agradecer também a presença do nosso futuro prefeito, só não é prefeito, é isso que nos chegou a dia 6, mas só não é prefeito. E cumprimentando o Edinho, quero cumprimentar todos os vereadores de Margaratinho. E companheiros, companheiras, hoje a gente fica feliz de estar aqui, a gente fica feliz de estar aqui, até porque hoje eu não estou aqui como prefeito do Estado do Arí, eu estou aqui como representante do Estado, como coordenador regional de toda essa região, que participa com 6 municípios. Hoje a gente fala aqui pelo PSDB e pelo governo do Estado. Traz aqui os nossos abraços do Cristiane, presidente do PSDB Estadual, do vice-governador Pesão, que muito, por exemplo, no Charlinhos eu não vou poder sair, mas você sabe que eu tenho casa em Curiqui, a gente gosta da região, e principalmente do nosso amigo, governador Cialdo Cabral, que é nosso morador, nosso vizinho aqui em Margaratiba. Estou trazendo o abraço deles e principalmente dizer uma coisa, André, principalmente para você, essas foram as palavras do governador, aonde eu tentei transmitir um pouquinho naquela resposta que eu dei no jornal, para eles que estão desesperados. André, o coordenador disse o seguinte para mim, Charlinhos, Margaratiba é uma cidade que eu gosto, aonde eu vivo, aonde eu tenho opção, eu posso estar nesse Estado todo, mas tenho opção do meu lazer em Margaratiba. Charlinhos, avisa a André que eu quero o bem de Margaratiba. avisa a André e mande um recado para o prefeito, que as eleições têm que ser democráticas, porque se não forem democráticas, eu vou entrar com o governo do Estado, Pedro Luiz Segura. E assim a gente espera, e assim a gente espera. O recado foi dar, vamos para uma prática política limpa, vamos deixar que as pessoas escolham quem elas querem como governante. Aqui vai para os funcionários, muitos funcionários não puderam vir aqui, porque estão sem reprimidos, mas eu quero que quem tiver caderno de papel ou boa memória, guardem esse telefone. 82099757, deixa eu repetir, 82099757, esse telefone é da minha secretária, que vou mandar-me embora, que me ligue, que eu processo, que rampa esse cara aí, que tudo deu pra sair. E não me abrem, me ligue 24 horas por dia, quem for mandar-me embora, me ligue, Me ligue, porque vai ter dois situações, ou vai retomar ou vai sair na prefeitura. Minha gente, hoje é um dia de festa, mas um dia de festa onde todos nós, que a gente entende isso, de quatro a quatro anos passa por uma transformação, de quatro a quatro anos o povo vai dar a sua opinião, concordo, vamos votar na festa e vamos fazer parabéns. Não concordo, não vou, vamos dar oportunidade para outras pessoas. Então hoje nós estamos começando a viver, acabando aquelas mentiras que pode ou não pode ser candidato, hoje está retratando isso tudo aqui. A mentira, a mentira tem perna curta e hoje nós estamos no divisor de atos, com toda a democracia. Hoje nós começamos a entrar num processo eleitoral aonde as pessoas, e é assim que tem que se comportar, prefeito, se comporte assim, senão a gente vai puxar a tua orelha. Tem que se comportar da seguinte maneira, quem está satisfeito com o governo, vote no governo. Quem não está satisfeito com o governo, que espera a melhor qualidade de vida, melhor educação, melhor saúde e melhor desigualdade do município, vote na Andréia. E assim, com a forma democrática, que nós temos que conduzir essa eleição. E é assim que nós vamos conduzir, porque a gente tem uma vida por isso. Nós não viemos para cá para sujar o nome que construímos ao longo desse tempo. Viemos para cá com um único propósito, principalmente Andréia. Eu só me convenci, Andréia é deputada, tem mandato, tem mais dois anos de mandato e meio pela frente como deputada estadual. Ela só me convenceu que eu apoiar e aceitar que ela vinha, que ela viesse candidata a prefeita a hora que ela começou a todo lugar que passava no município. Charlinho, isso aqui podia ficar assim. Charlinho, isso aqui podia ser assim. Mas é, a minha mulher começou a olhar as coisas e tentar transformar em uma coisa melhor. E nós, seres humanos, somos assim. A gente tem duas formas de olhar as coisas. O olhar e criticar e abandonar, de passagem. O olhar e tentar construir. E foi com esses olhos que eu vi Andréia olhar no gerativo da mãe. Que ganho que eu tenho que ir. Andréia, conte com o nosso apoio. Conte com o apoio do governo do Estado. Conte com o apoio do governador Sérgio Cabral. Conte com o apoio do vice-governador Luiz Fernando Pesão. Conte com o apoio do Pinciane, presidente do PMDB. E conte com o apoio de todos esses deputados e amigos que nós vamos transformar essa cidade na cidade com que nós gostamos e que temos maior carinho. Uma boa tarde a todos e um beijo no coração de vocês. Agora, queria chamar aqui, uma pessoa muito considerada, um amigo, nosso amigo, Jorge Mourinho, nosso candidato aqui, o presidente do PMDB. Olha aí, gente! Olha aí, gente! E aí, gente! E aí, gente!